Olá pessoal, eu vou falar aqui sobre a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou por confirmar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que já tinha dado direito à defesa do presidente Lula, a receber todo o material daquelas conversas escandalosas entre procuradores da Lava Jato com o juiz Sérgio Moro. Olha, eu na verdade, pessoal, estou muito animado, porque acho que esse resultado não é um resultado qualquer. Houve uma vitória, a confirmação da tese do ministro Lewandowski, por 4 a 1. Por 4 a 1, só o Fachin, que isso aí a gente já não tinha a menor esperança. Por 4 a 1, a tese de que a defesa do presidente Lula teria o direito de ter acesso foi vencedora. Eu chamo a atenção aqui, o voto da ministra Carmem Lúcia, a gente sabe o papel que Carmem Lúcia teve naquele processo de prisão do presidente Lula, naquele processo todo. A Carmem Lúcia votou favorável. Isso mostra o grau de desmoralização dessa turma da Lava Jato. É importante dizer que esse recurso foi impetrado pelos procuradores. Eles mesmos assinaram esse recurso para a segunda turma, tentando impedir que a defesa do presidente Lula tivesse acesso àquelas conversas. Porque eles sabem que são devastadoras. Chamo a atenção também que o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, também votou com o ministro Lewandowski. Então foi 4 a 1 a votação na segunda turma. E eu quero dizer aqui que Gilmar Mendes, vocês podem chegar aqui para ver, Gilmar Mendes diz que vai colocar para votar a suspeição do Moro logo depois do Carnaval, ainda em fevereiro. Segundo ele, é uma avalanche. Eu vou trazer aqui alguns trechos da fala do Gilmar Mendes, também da Carmem Lúcia, porque eu acho que essa virada de voto à Carmem Lúcia prova a desmoralização que esse pessoal da Lava Jato, a partir da divulgação dessas conversas, estão submetidos. O ministro Gilmar Mendes aqui, na verdade, disse ou esses diálogos são ficcionais e merecem o prêmio Nobel de Literatura ou é o maior escândalo judicial do mundo. No outro trecho à frente, ele fala que esses hackers de Araraquara seriam o novo Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, vocês sabem que tem um estilo que ficou conhecido como realismo fantástico. Ministro Gilmar Mendes, sobre os diálogos entre procuradores e Sérgio Moro. Isso envergonha os sistemas totalitários. Quero chamar a atenção do voto da ministra Carmem Lúcia. Eu não preciso dizer a vocês que a ministra Carmem Lúcia sempre aplaudiu tudo, todas as decisões da Lava Jato, colaborou com a prisão do presidente Lula. Essa virada de voto da ministra Carmem Lúcia, nesse caso aqui, é muito relevante. Ele diz o seguinte, ela diz o seguinte, a polícia tem acesso aos dados, o MP tem acesso aos dados, o juiz tem acesso aos dados, e a defesa não tem acesso aos dados? Falando da defesa do presidente Lula, olha, isso aqui é uma virada. É uma virada. Eu sei que todo mundo tem muita preocupação com o indicado de Bolsonaro, que é o Nunes Marques, mas esse ministro eu quero aqui ressaltar, que desde que assumiu ele tem tomado posições garantistas em relação ao direito de defesa. Nunes Marques diz o seguinte, entendo que não existir legitimidade processual aos peticionantes, na medida em que atua em nome próprio e interesse alheio. Ainda que se busque defesa dos interesses institucionais, é de competência exclusiva do Procurador-Geral da República. Ele diz aqui abertamente, que não os procuradores da Lava Jato, essa turma toda, que eles não tinham legitimidade processual. Eu acho, pessoal, eu queria comentar, eu acho que isso aqui abre caminho para que o Moro, por isso eu acho importante mostrar a vocês aqui essa fala do Gilmar Mendes, diz que parcialidade do Moro será julgada logo depois do Carnaval. É um avalanche. De fato, eu quero, o Cristiano Zanin chegou a afirmar sobre a relação das autoridades dos procuradores da Lava Jato com autoridades internacionais sobre processo de leniência foram feitas de forma informal. Eu quero registrar aqui que Delta Andalaiol disse que a prisão do Lula foi um presentinho da CIA. Olha, eu tenho uma gravação que está lá no canal à esquerda que eu fazia com Vanessa Graziottin de mais de um ano atrás, em que eu mostro e a gente começa a relação do Departamento de Justiça norte-americano é uma relação direta com esses procuradores da Lava Jato. E eu estou convencido que a história vai provar a participação norte-americana no golpe brasileiro. Foi um golpe em três etapas. O afastamento da Dilma, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro. O presidente mais capacho da história do Brasil e os interesses norte-americanos, em especial do Trump, naquele período. Então eu acho que a história vai mostrar isso. Eu acho que o PT tem que fazer uma campanha de divulgação disso a nível internacional também. Porque o golpe brasileiro foi completamente desmascarado. O que eu acho, pessoal, é que a partir de agora nós temos que fazer uma grande campanha nas redes. O foco nosso central é esse. Esse julgamento do STF. Volto a dizer, essa turma está desmoralizada para a Carmel Lúcia ter votado, ter mudado de posição. é porque os diálogos são assustadores, pessoal. Ali mostra que não tinha um juiz. Não tinha um juiz imparcial. O juiz estava junto com os procuradores. Atuando em cima do timing político. Eu vivi todo esse processo quando eu era senador. Eu me lembro da divulgação. Eles atuaram na prisão do Lula e no golpe contra a Dilma, no impeachment da Dilma. Eu era senador. Estava no plenário do Senado Federal quando tem uma bomba. A Globo News divulga uma conversa que tinha sido gravada entre o presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff uma hora da tarde. Às seis horas já estava na Globo News. E eles fizeram aquilo para impedir Lula de assumir o Ministério da Casa Civil. A história do Brasil podia ser outra. Então, desde lá atrás, essa lava jato vem atuando em cima do timing político. A destruição que trouxeram ao Brasil é uma coisa impressionante, pessoal. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. A destruição da indústria de construção civil. Porque em tudo que é lugar do mundo se preservam as empresas. Você prende quem fez corrupção. Aqui no Brasil destruíram o setor da engenharia nacional. Destruíram aqui os estaleiros do Rio de Janeiro. A economia brasileira foi destruída por essa turma que estava a serviço de um projeto da extrema direita. A gente viu a relação do Sérgio Moro com o Bolsonaro Sérgio Moro que divulgou, inclusive, na véspera da eleição do Haddad um trecho de uma delação que não era a delação do Palocci contra Jacques Wagner que era um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad. Pessoal, eu quero resumir para dizer o seguinte. Esse dia de hoje é muito importante. Esse dia de hoje eu acho que significa uma mudança ali no Supremo Tribunal Federal. O voto da Carme Lúcia é um voto importante e o voto do Nunes Marques também é um voto importante. Eu acho que fica muito difícil Sérgio Moro se livrar de uma decisão contrária da segunda turma. O julgamento, volto a dizer, vai ser segundo Dilma Mendes ainda em fevereiro, logo depois do Carnaval. Eu só espero que o Supremo não ache nenhum caminho porque na verdade é o seguinte. Se a anulação da suspeição do Moro é a anulação da condenação do Lula e a reconquista dos direitos políticos do Lula. Estou falando porque tem algumas pessoas escrevendo que o Supremo ia tentar achar uma coisa que declarasse o Moro suspeito, mas os direitos políticos do Lula não iam ser reestabelecidos. dizem, olha, se o Supremo fizer isso é entrar na chicana, na mesma chicana jurídica que essa Lava Jato fez. Então o Supremo não pode fazer isso e eu creio que será muito difícil eles acharem uma saída nesse sentido. Então eu encerro, quero encerrar dizendo que nós temos uma tarefa política. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando isso aqui, muita gente que torceu pelo Lula, que teve com o Lula na campanha Lula Livre. Esse pessoal, só o segundo, peraí, tem um problema aqui. Esse pessoal, nós temos que ter uma tarefa política agora, pessoal, que é de focar nisso, ganhar as redes, ajudar a divulgar trechos dessas conversas que ainda vão ser divulgadas aos montes. Saíram apenas uma pequena parte. A equipe defesa do Lula tem acesso a um material gigantesco. Nós temos que divulgar, nós temos que colocar nos nossos tweets. Eu peço a cada um que faça essa tarefa e que ajude no processo de mobilização popular, porque a gente vai ter que acompanhar esse julgamento do Supremo sobre a suspeição do Moro. Porque é o primeiro passo para resgatarmos a democracia no Brasil. E eu sou daqueles, pessoal, que só acreditam na democracia, Lula pudendo ser candidato. Porque que democracia é essa? Em que o líder de um campo, de um campo popular, não pode ser candidato porque ganha a eleição? Nós não podemos aceitar isso. Eu acho que o PT fez muito bem, o Haddad se colocou, colocou o nome dele como para viajar o país, mas a gente sabe, o próprio Haddad sabe. O sonho do Haddad é ver Lula candidato a presidente da República. Eu tenho esperança, porque a desmoralização é muito grande. As palavras do ministro Gilmar Mendes dizer que é o maior escândalo judicial do mundo, hoje teve um artigo no The New York Times que falava justamente sobre esse aspecto. Eu quero, inclusive, divulgar aqui no meu Facebook, onde o analista fala que é a maior faça judicial mundial. Não é qualquer coisa o que está acontecendo. Então, pessoal, parabéns a nós, a vocês que lutaram muito pela liberdade do Lula. Nós vamos lutar, nós só vamos descansar quando desmascararmos essa faça. Porque desmascarar essa faça é uma peça fundamental para a gente reconquistar uma verdadeira democracia no nosso país. E é isso que a gente quer. Lula é inocente, tem direito de ser candidato a presidente da República. Espero que o Supremo faça isso. Eu tenho certeza que não tem saída para o Moro que eles vão declarar Moro, vão declarar que Moro não foi imparcial, que tem que anular o processo. Eu só espero, volto a dizer, que o Supremo não faça o mesmo que a Lava Jato fez, algum tipo de chicana para tentar impedir o reestabelecimento dos direitos políticos do presidente Lula. Estou querendo aqui cumprimentar a Nilda Medeiros que fala Lula inocente, Lula livre, Lula presidente, Tiago Sandra Lula, 2022, Emílio Pereira que fala, o povo está pegando deixar dele, muito obrigado. Então, pessoal, é isso. Vamos acompanhar Maria Tereza, Lula inocente, Laudicea, ficarão desmoralizados de vez, Mauro Lúcio Lula sempre, Cecília Lula livre já. A turma está comemorando muito. A gente colocou aqui na nossa página do Facebook a transmissão desse julgamento que eu acho que, na verdade, esse julgamento preparou o terreno. Preparou o terreno para o julgamento que vai ter logo depois do carnaval onde vai ser analisado a falta de isenção do juiz Sérgio Moro. Parabéns, parabéns a todos. Vamos com força. A gente vai virar esse jogo, pessoal. A gente vai reconquistar a democracia. Eu nunca deixei de acreditar nisso. Eu que vivi esse processo todo. E a gente está vendo que esse processo todo de golpe à democracia brasileira está levando ao Brasil essa crise, a maior crise econômica e social desse país. eu ando aqui no Rio de Janeiro a quantidade de gente passando fome, o aumento da pobreza, a insensibilidade desse governo. Nós estamos na luta pelo auxílio emergencial já. Mas a gente sabe, pessoal, que para melhorar a vida do povo novamente, ter um projeto de Brasil com inclusão social, a gente precisa resgatar a democracia. E essa desmoralização desses façantes que merecem sim ser presos. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, esses procuradores merecem ser presos pelo que fizeram, pela ousadia que tiveram em destruir a democracia brasileira, em passar por cima da soberania nacional. Foram dirigidos pelo Departamento de Justiça norte-americano. Na verdade, que tinha um plano, não só aqui no Brasil, mas em toda América Latina, de afastar a esquerda um projeto popular do comando da maioria dos países aqui da América Latina. Vitória, pessoal, hoje é um dia de vitória da democracia. Não é uma vitória definitiva, mas é uma vitória parcial e importante, que prepara passos para a gente mostrar que esse Moro agiu o tempo todo de forma deliberada para prender o presidente Lula. Nós temos que recuperar os direitos do presidente Lula e ir cada vez mais com força para as ruas para derrotar Bolsonaro. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vamos em frente. Esse é nosso foco agora. Nenhum foco é mais importante do que esse. Acompanhar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal e recuperar os direitos políticos do presidente Lula.